Que é pro meus inscritos, tá? Esse aqui é pro meus inscritos, ó Meia noite, meia noite Que é meia noite? Era meia noite Noite, noite, noite Tinha uma faquite Faquiteira, teira Ela era preta Preta, preta, preta Era faquiteira Preta, preta, preta Esse vídeo é pra você, hein, molecote Molecote Molecote, molecote Certo, tamo aí Tem é rap, tem o Uber Tem o Uber, irmão Tem o Uber Meu irmão de Deus É eu que tô aqui De ser beijão Sem feita Não é possível Irmão de Deus É doido demais O que que é isso, irmão? Ei, Gabriel Passa a mão Todos aqueles que venceram Em algum momento Eles tiveram que Criar a sua própria atividade comercial Ter o seu próprio negócio Construir a sua própria empresa E daí formar um time de campeões Irmão, a parada é o seguinte Agora eu vou falar de uma coisa séria Que tá faltando em algumas pessoas Sabe o que que é? É a mentalidade É o foco É a determinação Eu tô ficando apurrinhado Com certas pessoas Uma grande maioria Tô falando de ninguém Assim específico Tô falando da maioria Que deixa se influenciar Porque as outras pessoas Estão falando Meu irmão Põe uma coisa na sua cabeça Se você Se você quer Se você tem Um objetivo O que importa É você Estar caminhando Em direção Pra sua conquista Isso importa Você pode passar muito tempo Se perguntando Por que isso aconteceu Pode dizer pra si mesmo Que não dará um passo Enquanto não entender As razões Que levaram certas coisas Que eram tão importantes E sólidas em sua vida Serem subitamente Transformadas em pó Mas tal atitude Será um desgaste Imenso Pra todos Seus pais Seu marido Ou esposa Seus amigos Seus filhos Sua irmã Todos estarão Encerrando capítulos Virando folhas Seguindo adiante E todos Sofrerão Ao ver que você Está parado Eu sempre sonhei Em chegar a um ponto De chegar um dia Assim de eu conquistar Tudo o que eu quisesse Galera Carro do meu sonho Uma moto do meu sonho Só que eu vou ser Bem sincero pra vocês Eu nunca pensei Nunca assim Parei pra pensar Mesmo que um dia Eu pudesse Adquirir mano Conquistar uma moto Que nessa daqui Eu nunca pensei Que eu ia conseguir conquistar Porém Eu nunca deixei de tentar Nunca desisti Eu sempre passei Essa coisa pra vocês Na rede social No meu canal Tudo nesse mundo visível É uma manifestação Do mundo invisível Do que está acontecendo Em nosso coração Você tem que sonhar E tem que correr atrás também Não pode ficar só um sonho Porque eu sempre tive comigo Muitas pessoas Vão desacreditar de você Você vai contar Seu sonho pras pessoas Elas vão dar risada de você Elas vão dar risada Pelo que você faz Pelo que você trabalha Pelo curso que você faz Na faculdade Se você Use the tweet Pelo que você faz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.